Abertura Qual foi a emoção de estar recebendo a camisa número 200 do Aroca? Aroca é um dos maiores ídolos desse time do Santos Assim que eu soube que eu tinha ganhado esse concurso Eu falei, nossa, é mentira Porque realmente ter a camisa única do jogo 200 dele não tem preço É uma coisa maravilhosa E como é que você ficou sabendo da promoção? Eu estava passeando pelo Facebook Vi a promoção no Facebook do Santos Falei, bom, não custa nada tentar, né? E tentei participar e consegui ganhar Eu sei como é bom ser sócio-rei Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!